Olá, queremos apresentar para vocês a coreografia do Inoficial da Beatificação de Maria Emília. Começaremos com a primeira parte, daremos três passos para a direita e depois para a esquerda. Um, dois, três, giramos. Um, dois, três, giramos. Caminharemos para a esquerda, dando também três passos. Um, dois, três, abaixamos, levantamos, abrindo a mão direita para a direita. Abraçamos e baixamos as mãos na frente do rosto. Damos uma volta para a direita e abaixamos com a mão em sentido de oração. Abraçamos e baixamos as mãos na frente do rosto. Agora seguimos com a segunda parte da coreografia. Iniciamos as ajoelhadas com as mãos em forma de oração. Levantamos com a mão esquerda saindo do coração para a frente. Giramos o corpo reto e outra vez a mão o mesmo movimento. Agora levantamos as duas mãos saindo dos olhos para baixo. Abrimos a perna direita, mão direita. Mão esquerda na frente, mão direita em cima. Lançamos a mão esquerda para o lado esquerdo. E levantamos agora a direita. E damos uma volta e jogamos a direita para baixo. E vamos para a esquerda fazendo esse movimento. Um, dois, três, quatro. Abrimos a mão direita para o lado direito. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Eu abro para a direita. Venho com a mão esquerda para a frente. A mão esquerda como se fosse um caderno. E a direita escrevendo algo. Jogo a esquerda para a frente e baixo. Vou dar uma volta com as mãos na frente do rosto. E abro outra vez. Ajoelho. Levanto as mãos com um impulso forte. Levanto como se fosse um soldado. E macho. Um, dois, três. Direita, esquerda. Abraço. E jogo. Ajo de mi cultura custodial. Ajo de mi vida uma missão. Quero que te sigas de mis manos. Em minha história escreves tu. Todo me resulta cedo a ver. Que a tus pies despierta a minha esperança. Siente alerta, sentirela. Que te cruza as fronteiras. Que quem ama nada tem que temer. Quarta parte da biografia. Iniciaímos com o refrão da música. Vamos fazer um movimento para a direita. Um. Levanta os braços para a direita. Dois. Três. Quatro. Só o braço direito. Depois desse movimento vem o fundo musical. E vamos fazer. Direita. Esquerda. Giramos. Mão direita para frente. E para trás. Vamos fazer um movimento para trás. Isso é no quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Giro para a direita. Levanta os braços. Giro outra vez com os braços levantados. Abro. Mão direita em cima. E mão esquerda embaixo. Giro para frente. Passando a mão direita pela cabeça. E levantando as duas. Para frente. Eres mi Deus. 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 Quinta parte da coreografia, iniciaremos com o corpo girado para a esquerda e faremos três movimentos com a perna direita. Um, dois, três, saltamos, saímos com a perna direita para frente, perna esquerda, movimento de ombro e giro para frente. Levanto a mão esquerda, venho com a direita, dou uma volta olhando as mãos, venho com a mão esquerda para frente, mão direita e perna direita. Abro, subo com a mão direita e a esquerda fica atrás. E agora seguimos com o refrão. Para a direita, levanto, abro só agora a direita. Abro, subo com a mão esquerda, venho com a mão esquerda e perna direita. Abro, subo com a mão esquerda e perna direita. Sexta parte da coreografia, iniciamos para a esquerda fazendo movimento com as mãos. Um, dois, três, abro direita, esquerda, dou um salto e caminho para trás com a cabeça baixa. Farei movimentos para a direita e para a esquerda. Um, dois, giro abrindo a mão direita, passo na cabeça, venho com a esquerda e abro a direita. Giro o corpo para frente, com a perna direita, faço esse movimento, levanto para a esquerda, giro e abro. Mão direita para a esquerda, mão esquerda em cima, abro as duas para cima. E faço o movimento, direita, esquerda, subo, direita, esquerda, subo. Agora girando, direita, subo, direita, subo, direita, subo. Levanto as duas para finalizar. E olho para o céu. Um, dois, giro abro direita, subo, direita, sus variedades. Não há contes para te chamar É o meu Deus 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 Eres meu Deus Eres meu Deus Olá, queremos apresentar para vocês a coreografia do hino oficial da... Eres meu Deus